Vamos, vamos, vamos passeando. Bota a mão nessa cabeça. Vamos, rapaz. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Vai lá, vai lá. Meta o terror neles, tá? Nossa, o terror vai acontecer. Isso aqui tá quente demais. Olha, eu sei que vocês estão querendo me matar, mas isso aqui que tá acontecendo é necessário. Essa aqui tá sendo uma das maiores tonagens que eu já fiz na minha vida. Vocês estão ligados? Toda vez que eles fazem festa lá em casa é uma bagunça e eu tô aqui hoje pra mostrar pra eles como é que eu me sinto quando acontece briga lá ou quando some alguém ou quando alguém vai na minha casa e rouba alguma coisa. Essa tá sendo uma das celulagens mais incríveis que eu já fiz. Só que assim, tá só começando, tá? Agora a gente vai lá voltar a meter o terror neles. Fechou? Quero ver eu botar essa bala que lava com uma mão só. Troca. Não consigo. Vamos embora. O personagem é sua voz. E aí? Já pegou o dinheiro de todo mundo ou faltou alguém ainda? Ah, esses caras são tudo quebrados. O único que tinha era aquele jão lá. Ah, tô fazendo o que da vida vocês? Tá botando quem no bolso? Nada. Esperando isso acabar. Tá achando graça alguma coisa? Vocês não dão nada pra gente? Como que a gente vai embora? É, a gente falou que ia embora quando vocês dessem a p*** o dinheiro. A gente já deu tudo. Deu um c***? Deu... Deu quanto a conta? De 600 reais? Isso é mesmo? No máximo a 20 reais. Essa aqui que eu fui ver, ó. Toda produzida tem 12 reais na p***. O que que adianta? Que p*** ovo pobre. Ovo pobre. Próxima vez eu chamo vocês pra ir com a gente. Eu vou falar com o bandido. Rapidão. Tá rindo do que, ó? Vai querer chupar a pistola, cara? Otácio, pelo amor de Deus, você vai chamar a menina de galinha. Você tá maluco? É porque ela é de pato branco. Como assim? Pato? Galinha? Oxi. Você não falou que era pra eu ser bandido por um dia? Ela é de pato branco e se chama de galinha? Quem é de pato branco é galinha? É porque o pato é namorado da galinha. Manda eles calar a boca e estão cochichando lá. Vou botar minha máscara de novo. Não chama a galinha. Vou botar minha máscara de galinha de novo. Tá. Ei, cochichado, eu tô ativo, hein? Rapaziada, é o seguinte. Já que a gente tá aqui tem mais ou menos umas 3, 4 horas, eu vou começar a liberar vocês. Vitor! Ué, qual que é a filha? Eles vão chamar a polícia. Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. Desmaiou? Moça? Deixa ela. Deixa eu levar ela embora. Deixa ela. Lembra da gente trazer um médico da próxima. Calma. Calma. É o seguinte. Eu vou liberar um de vocês. Demorou? Quem é que tinha magia na conta? É aquele otário lá, né? Do cantinho. O que tinha magia na conta tá morto. Você tem um ponto, mas... Esse aqui tinha um pouquinho sim. Demorou então. Tá com frio. Dá uma blusa pra ele. Tá com frio, meu parceiro? Quer ir embora? Olha o estilinho dele. Tá mexendo em paz, velho. Cara usava para a gata. Você quer ir embora? Lógico que eu quero. Todo mundo que quer ir embora. Então demorou. Não foi essa a pergunta. Tem que mandar ele e essa mulher que não tem expressão. Olha a cara dessa mulher aqui. Demorou. Demorou. Levanta aí, Playboy. Vai levar esse embora? Levanta aí, Playboy. É só ele, viu? Quem agitar vai tomar bala, viu? Dá essa arma aí. Dá essa arma aí. Cadê? Cadê o celular dele? Pera aí. Deixa eu trocar uma ideia com ele antes. Vai. Abre aí. Vai, Playboy. Você trouxe só eu aqui fora. Maluco. Tá achando que é brincadeira, palhaçada? Eu não tô falando nada. Vai no portão ali. Bota a mão na cabeça. Vira pra cá. Meu amigo, tá com dinheiro sobrando e quer ganhar mais dinheiro se divertindo. Hoje eu vou te dar a melhor dica. A Blaze, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você pode colocar seu dinheiro e ganhar mais dinheiro se divertindo. Utilizando seu celular ou seu computador. Já tô aqui dentro da Blaze. Eu tenho 5 mil reais. E hoje a gente vai jogar, meu amigo, um Black Jack. Que é um 21. Só lembrando que a Blaze é pra maior de 18 anos. E que se você entrar na Blaze utilizando meu código, você recebe um bônus de boas-vindas. E a Blaze dobra o seu depósito até 5 mil reais. Vamos lá então, meu parceiro. Vamos botar aqui 5 mil reais logo de cara. Que é o que eu tenho. Esse dia tá sobrando. Eu posso jogar. E vamos que vamos. Vamos lá, meu amigo. Me dá um 10. Me dá um 10. Ah, 6. Beleza. A gente tem que chegar perto de 21. Ou dá pra fazer 21, tá? Beleza. A gente tá com 15, cara. Nossa, é arriscado, hein? Eu vou pedir mais uma carta porque eu sou maluco. Vamos que vamos. Só não pode vir uma carta alta. Por favor. 16, cara. Mano, eu acho que eu vou ficar. Eu acho que eu vou ficar. Vamos embora. 6. Cara, só não pode ter um 10. 13. 23 gramos. Ele estourou. Beleza. 10 mil, meu parceiro. Excelente. Vamos lá então. Vamos jogar mais 5 mil aqui pra gente fechar esse vídeo aqui com 15 mil. Vamos lá. Veio um 2 pra gente de começo, cara. Muito ruim. Tem um 10. 12. Maravilha. Só não pode vir um 10 pra mim. Se vir um 9 é 21. Só não pode vir um 10. 21. Paga a Blaze. Paga a Blaze. Maravilha. 15 mil reais, meu amigo. Se você quiser depositar a Blaze também é muito fácil. Clica no botão vermelho de depositar. Vai ter vários métodos como PIX, cartão de crédito, transferência bancária, enfim. O melhor método que você quiser depositar. Só lembrando que a Blaze é pra mais de 18 anos. E que se você entrar na Blaze e utilizar meu código, você recebe um bônus de boas lindas e a Blaze dobra e seu depósito até 5 mil. Gente, só deposita na Blaze aquele dinheiro que você pode perder, que não vai te fazer falta. Fechou? Ai ai, como é bom ganhar dinheiro se divertindo, viu? Pode virar, relaxa. Calma! Quieto, quieto. O que você tá fazendo? Calma, vou explicar. Calma, relaxa. Você foi um bandido? Você tá ficando louco? Não, calma. Você tava com arma na mão? Não, é de mentira. Que que é esse louco que tá aí? Calma, vou explicar. Relaxa, respira. Irmão, respira. Já há um tempo que a gente tá aqui, já. Qual que eu vou respirar? Respira. Olha isso aqui, é uma trollagem. Trollagem? Sim. Você conhece os caras que tá aí? Sim, é óbvio que eu conheço, pô. Relaxa. Eu preciso da sua ajuda pra finalizar essa trollagem. Ajuda com o quê? Eu não vou pegar uma arma na mão. Não, relaxa. Não, não é arma. Isso aqui é fake, cara. De mentira. Meu Deus. Presta atenção. Calma, relaxa. Eu vou precisar de você pra essa trollagem acabar. Tem umas coisas ali no carro. Que coisa? Eu preciso que você entre. Eu tenho um bastão de luz ali pra imitar a luz de uma sirene de polícia. Tem uma caixinha JBL. Você pega do suor e conecta. Faz o seguinte, não é melhor? Imita um polícia aí pra mim. Não tão alto, cara. Ué, você mandou imitar a polícia. Como é que você faz uma polícia? Vai, vai. Não, assim, relaxa. Melhor não. Dá um jeito, tá? Aí quando eu te der o sinal, você... Mas pera, eu vou fazer isso... Tem que molhar o bolso, né? Ah, tá de sacanagem. Não é possível que no meio de um atolado você vai pedir. Tati, deu 50 reais. Olha o tempo que eu fiquei ali com a bunda sentada. Tá, 50 reais. Cadê? Eu te faço o Pix depois, né? Agora não. Tá bom, vai. Fechou? Então tá. Eu vou te mandar uma mensagem pra teu celular aí. Mano, o povo vai matar você. Você sabe disso, né? Ai, droga, teu celular. É. Putz. Não pensei nisso antes. Bata pra mim a bala clava. Eu vou ter que pôr isso? Bata em mim. Não, bata em mim. Tá, fica aí. Vou lá pegar teu celular. Calma aí. Nossa, João. O que você tá fazendo da sua vida, velho? É uma trollagem. Ah, você é maluco. Vai. Peraí, já volto. Fica aí, você esconde. Agora sim. Subiu ele ou mandou embora? Subi. Aí. Foi correr. Morreu. Liberou daqui. Cadê o celular dele? Cadê o celular dele? Pega o celular dele pra mim. Tu tá o quê? Tava rezando? Tu tá rezando, mulher? Você acha o quê? Que Deus vai salvar vocês? Eu tô fazendo mal. Pelo amor de Deus. Só um dos dois. Ó, o outro rezando. Ele tá pedindo que é pra ir embora? Como assim isso? Não tem celular dele aqui não. Como assim? Você mandou ele o celular? Não. Qual que é o celular do moreninho? Alguém sabe? É verde. Verde? Cabinho azul. Não tem. Tem. Oxe, cadê o celular do maluco? Cadê o celular dele? Cadê? Quem que tá com o celular dele? Alguém escondeu o celular, né? Não. Alguém escondeu o celular dele? Cadê? Esse maluco aqui tava com alguma coisa aqui. Veja o mesmo. Vem aqui. Vem lá. Tem lá. Ó o do rodinho. Oxe, cadê? A única coisa que tem é barriga. Calma. Tá demorando. Eu vou lá enterrar o cadáver dele. Não, agora não. Tira. Tira agora não. Desliga a caixinha. Não agora, idiota. Calma. Cadê teu celular? Tá com você? Como é que você pegou? Consegui pegar. Ele é burro. Se fosse verdade isso aqui, qualquer tonto sairia daqui. Eita. Serve? Tá. Eu vou te mandar uma mensagem enquanto for pra você tocar. Certo. E aí você vai ligar a luz. Seu celular tá aí? Tá comigo. Desliga a luz pra aparecer aqui o cilindro. Quando eu mandar uma mensagem só. Tá, tô esperando. Achou? Não achei não. Seguinte, todo mundo levanta e bota a mão pra trás que eu vou avistar vocês. Bora. Levanta pra vocês. Vocês também. Vocês também. Bora. Eu tô passando mal. Problema é que ninguém tá nem aí. Deixa essa loirinha aí. Deixa essa sentada. Deixa ela sentada, vai. Vocês aí menina, vai. Vai de costa. Tem um ladrão feminino pra... Revistar elas? Olha que ideia. Eu não tenho nada. Vou fazer ela revistar. Essa aqui vai revistar pra gente. É, revista aí. Aponta pra elas. Nossa, cheia de bolsa. Não tem nada. Ô, isso aqui era uma pulparia. Tu veio como se tivesse indo pra... Pra floresta? É o Tarzan agora? Não tem nada, gente. Vamos revistar aqui. Vamos revistar. Ó, esse aqui brilhou perna bem. Esse aqui já tomou algum enquadro já. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, tem nada. Nada. Vamos ver esse aqui. Ó, acerte... Tá rindo do que, maluco? Cê tá rindo do que? Nada. Esse aqui vamos revistar, ele ajoelhado. Pode ajoelhar aí. Cajoelho aí. Cê é bom pra ajoelhar mesmo? Boa, boa. Cajoelhou, começa a rezar. Tá com você, né gordinho? Não tá, não tá. Tá com quem? Tá com esse de branco aqui, ó. O Nicolas. É. Não tá comigo não. Tá com você? Não tá comigo não. Não. Eu vi ele morro pro celular. Abre a perna, rapaz. Eu juro, eu juro. E aí, revistou as meninas? Não tem nada aqui. Entendi. Que estranho. Esse povo é muito mole, hein, bicho. Beleza, então. Ó, ó, agora é o seguinte. Senta de novo, vai. Bora. Tá metido. Eu ia dar valor. Senta de novo, vai, vai. A tia, rapaz. Tá de brincadeira, caralho. Cabelinho de boneca. Tá rindo do que, caralho? Terceira vez que vem tirar comigo, p****. Quer tomar pau, é? Ô, seguinte. Ô, já deu já, mano. Revistou, não tem nada. Já pegou dinheiro, libera. Ó, eu vou liberar, eu vou liberar vocês. Eu vou liberar vocês. Mas antes eu preciso de uma coisa. Ai, não, tia, você já deu tudo. Já deu todo o celular. Você aí, você, meu parceirinho. Tu mesmo? Quer embora? É, todo mundo aqui quer. Então, vim com água ali. Vamo, bicho! Em pé, em pé, em pé, em pé. Vamo! Vamo assim, ó. Pó, pó, pó. Pó, pó. Isso. Senta. Você achou isso aceitável? Vai de novo, vai de novo! Ó, vamos, bicho! Pó, pó, pó. Ai, mexe a bunda, mexe o traseiro. Pó, pó, pó! Vai direito, essa c******. Tik Tokers, sujeira essa usina de merda. Você aí ó, você mesmo, você não tá falando nada desde o começo Por favor Essa mulher fala? Não A mulher vai falar Por favor Imita uma vaca Imita uma vaca Por favor Ué, que bom chorando aí? De novo Imita Perfeito Essa aqui ó Bate aqui ó, Paulo Fala que eu falo Que eu falo Aqui é o paladireito Que eu falo Pergunta pra essa mulher Pergunta alguma coisa pra ela Eu não sei se ela fala Você imita uma lesbo Vamos? Eu nunca vi lesbo falando Então deixa Nunca vi lesbo falando Deixa isso aí Essa aí é a própria lesbo Essa daí do Paulo eu gostei Vou liberar ela Mas antes, peraí Peraí que algum engraçadinho Resolveu chamar a polícia Pois é Eu saí ali fora E vi que alguém tava ligando pra polícia Quem chamou a polícia? Quem chamou a polícia? Não vai falar? Vai querer todo mundo sofrer? Vocês pegaram a sombra de todo mundo Esse cara tá colocado Ele tá com a folga Ele tá com o celular Ele tá aí, Malu Ele tá com o celular Eu vou te revistar Você tá de brincadeira, Malu? Tem nada aqui não É carteira, rapaz Deixa eu ver isso aqui Pô, mano, coitado de moleque É carteira Tu... Tu filha da mãe Tu chamou a polícia? Ei, você tá de brincadeira com a minha cara, véi Você tá de brincadeira? Olha isso aqui, mano Caraca, véi O cara usando o Twitter, velho Você tá de brincadeira? Vai ter que passar ele Pelo amor de Deus Para com isso, véi Não chama Deus não Quem fez a merda foi você, rapaz Eu não... O que que eu fiz? Mano, ele é menor Cala a sua boca Cala a sua boca Eita, tá ouvindo? Graças a Deus, hein Tá ouvindo? Escuta Ai, meu Deus Cala a sua boca 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 E no que é? É toagem Uhul As horas Uhul Uhul Galera, é trolagem É trolagem Chebão, hein É, gostar? Cara, é bacanado Gente, é trolagem Gente, a gente quase morreu Tu tá chorando Ô, que você é maluco, João Gente, eu adorei O que que é isso? Ô, João, essa trolagem foi pesada Meu Deus Você me xingou o tempo inteiro, mano A hora que o João tirou a toa pela forma Galera, pera aí Vocês não gostaram? Não Brincadeira, é legal Mas isso foi louco de parte Tem limite, cara Não Isso é maluco Eu não acredito É a nossa primeira festa que você fez isso com a gente Eu não tô acreditando Dá licença, dá licença Quantas vezes Vocês já fizeram isso na sua casa? Ó, isso aqui é pra vocês entenderem Como é que eu me fico Como eu fico quando vocês vão na minha casa Fazem uma festa Não, não roubaram várias vezes na minha casa, não Não tem nada Eu não sei se identificado É essa cara que eu fico, ó Igual vocês ficam agora Cara Aê Você aqui pensou que a gente não passou? Eu adorei, eu adorei Chutei todo mundo Obrigado Vamos embora Agora 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 O que eu tenho que passar, João? Tá bom Olha, desculpa por ter xingado vocês Foi só uma brincadeira Eu aproveitei Vambora, vai, vambora